Olá, meus amores! A historinha de hoje se chama A Ovelha Rosa da Dona Rosa. Acho que vocês não conhecem ainda. A Fazenda Santa Rosa da Dona Rosa não é uma fazenda comum. Ela tem um detalhe muito especial, a ovelha rosa. Dona Rosa amava muito a cor rosa, por isso pintou o chiqueiro de rosa, pintou o galinheiro, o celeiro, tudo por dentro e por fora. Tanto que a Dona Rosa costumava deixar até algumas latas de tinta para o lado de fora para alguma emergência. Isso explica porque existe uma ovelha rosa na Fazenda Santa Rosa. A ovelhinha, distraída, tropeçou na lata de tinta e saiu toda pintada. Dona Rosa tomou banho de riacho, no bebedouro, até banho de chuva ela tomou, mas ela continuou rosa. Depois que a ovelha tropeçou nas latas de tinta rosa, Dona Rosa passou a dar mais atenção para ela. Assim, além da ovelha, adivinha um outro animal que a Dona Rosa também gostava muito. O porquinho rosa, que ela dava um carinho todo especial. Claro, a fazenda o chamava de Pink. O porquinho se chamava Pink. Quando o porquinho chamuscava na lama, Dona Rosa logo lhe deu um banho, para que ele ficasse todo limpinho novamente. A ovelha, porém, não gostava da cor rosa. Tanto quanto a Dona Rosa. Ela só queria poder brincar com os outros animais. A ovelha rosa, então, passou a se sentir diferente. Tornar-se, por ter se tornado rosa. Quando corria, dava saltos, as outras ovelhas riam nela. E ela se sentia desprezada. Durante muito tempo, a ovelha rosa perambulou triste, solitária pela fazenda, sem a companhia de ninguém para brincar. Certo dia, quem aparece? A galinha. Dona Galinha, aparece para conversar com a ovelha rosa. Por que você anda tão triste por aí? A galinha perguntou. A ovelha, então, respondeu. Sou muito diferente. Por isso, não tenho amigos para brincar. A galinha, sabendo que a cor rosa era o que a deixava a ovelha rosa diferente, resolveu pintar-se de rosa também. Então, a ovelha ficou espantada e muito feliz. Brincou com a nova amiga o dia todo. A vaca, o cavalo. Agora, todos estavam rosados. Todos se banharam na tinta. Para a maior alegria e satisfação da dona rosa. Eles brincavam juntos. Um dia, porém, enquanto eles brincavam, o céu escureceu. Caiu uma forte chuva. Todos os animais ficaram molhados. E os que haviam se pintado de rosa, então, perderam a cor rosa. Mas, só a ovelhinha continuou rosa. Porque ela tinha caído em uma tinta especial. Então, os animais perceberam que não precisavam, pois não precisavam ficar iguais para poder brincar. Todos eram, tinham as mesmas características. Cada um à sua maneira. As penas da galinha. A altura do cavalo. Os pés do patinho. O leite da dona vaca. E a lã da ovelha. Isso não era motivo para não serem amigos. Só por causa da cor. Eles também descobriram que acolher o outro era o mesmo que se pintar de rosa. Para brincar com a ovelha rosa. Até a dona rosa passou a notar a beleza em outras cores. Depois desse dia, a ovelha se sentiu aceita pelos seus amiguinhos. Pela primeira vez, a ovelha não se sentiu diferente. Então, essa historinha, ela nos mostra o que, gente? Que não podemos desfazer de ninguém por causa da sua cor. Pelo fato de ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, tá? Então, isso nos mostra que somos todos iguais, tá? Vou ler a mensagem da historinha. Somos todos importantes e todos nós temos características próprias que precisam ser respeitadas. Este livro estimula viver em harmonia com todas as pessoas, independente das diferenças. Então, meus amores, a atividade que temos hoje, que eu deixei lá junto com a tia Roberta, já explicou, é a ovelha rosa. Que cor quer a ovelha? Rosa. Então, vocês vão pintar de rosa. Quem tiver algodão em casa e quiser fazer uma colagem, pinta a ovelhinha de rosa e cole o algodão. Que fica muito legal fazendo como se fosse a lã da ovelha, tá? Espero que todo mundo tenha gostado. Se cuidem, fiquem em casa. Se for sair, use máscara, lave bem as mãos. Até a semana que vem, se Deus quiser.